E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA 5 Online, com o Mads, e eu não consegui mandar salve porque esse negócio tá muito rápido, não, me recuso, eu estou hoje com a Patifaria, pessoal, ali ó, o Luizinho, o Killer, o Bolivia, o Igor Rachilds, o Killer, se eu tô ligado que tá, eu não vi o nome dele, mas se eu tô ligado que ele tá, ó, peraí, foda-se, é correto, com o Igor, com o Luizinho, com o Bolivia Chaves e com o Killer Chaves, pessoal, Patife ali, a Playstation 4 aqui representando de manhãzinha a volta às aulas, o Patife é muito louco, mano, eu gravo com os caras quando as aulas voltam, vai entender, e eu já, ai, tá certo, eu pensei que tava errado, malandro, como eu sou burro, velho, eu pensei que eu teria que fazer o duplo looping ali, não, é um looping só, que pênis, que pênis, eu vou ser malandro, foda-se, nossa, eu sou muito sujo, velho, eu tô jogando muito com o Drizzy, com os caras, eu virei sujo, mano, desculpa, gente, que mancada, não, mas porque eu errei ali o negócio toscamente, né, caraca, velho, agora sim a gente vai pro looping de novo, agora eu vou fazer certo, foi só pra, foi só pra não garantir o NC, né, pessoal, é porque é foda, eu costumei jogar com um monte de youtuber lá, os caras são mó prego, né, é, o Drizzy é ruim pra caralho, o Marques, o Ludgero, os caras são mó porcaria no GTA, ai eu venho jogar com vocês que são zica pra caralho, ai, mano, eu já tô em quarto, ó, já comecei me perdendo já, então eu tenho que, né, vamos apelar, moleque, ó, o Killer Shadow já tá em primeiro, né, é foda, é foda, vamos passar aqui pro fora, eita porra, já me encaixei ali na curva bonitamente, ok, vamos lá, cara, eu pensei que, é um looping até que bem fácil, velho, mas eu não entendi o vacilo que eu dei ali, caralho, mas a corrida em cena é bem complexa, né, beleza, recuperei a posição, tô em terceiro lugar, vamos lá, nossa, que cavalo de pau, hein, leque, que cavalo de pau, hein, leque, me segura, caraca, cara, sai, Bolívia, Jesus, boa, garoto, belíssimo salto, simbora pra segunda volta, e aí, vamos, vamos, ah, vai, eu vou fazer, eu não vou ser sujo, não, vai, bora, vamos fazer direitinho o negócio aqui, ó, vamos fazer direitinho o negócio, moleque, caraca, velho, tá, eu fui cuzão, né, é, na verdade, é uma pista assim, se eu jogar uma segunda vez nela, a chance de eu ganhar contra desconhecidos é grande, né, contra a patifaria não, porque a patifaria é zica, mas se você pegar essa corrida, que o link vai estar aí no top da descrição, e jogar ela contra os gringos, você vai ganhar, mano, porque você se ligou que o sistema ali é fácil, dá pra fazer uma sujeirinha ali pela lateral da rampa, e, moleque, o negócio é esse, né, velho, é a gente fazer a vitória aqui na patifaria pra ganhar din-din, pra ganhar RP, zica aqui em cima dos gringoletos, louco, né, mano, ou outro ali vindo no caminho alternativo, esses caras são muito loucos, velho, que isso, moleque, vamos embora, vamos estralar aqui, eita, porra, caraca, ah, mano, eu tô, tô em Drizzy, tá lindo, tô em segundo, tá, tá valendo, moleque, tá valendo, opa, fiz a curva, boa, garoto, vamos lá, só finalizar, Kidder Shadden em primeiro, patifeira em segundo, moleque, dá uma dar um salve pra todos, né, pro Killer, pro Igor, pro Lizinho e pro Bolívia, e estão em segundo, o mapa é muito bom, mano, é bem curtinho, é, quando eu vi o, o, a imagem, eu pensei que tinha um, dois loops, né, no, no, do mapa, mas era um só, mas o mapa é legal, o link dele tá aí na descrição, ah, talvez seja um mapa legal de você colocar coisa GTA, pra trollar o pessoal, ah, mas o bagulho é louco, tio, então, se você gostou, não esquece de avaliar, deixando o seu joinha, o seu favorito, aí, ó, representei, aí, molecada, em segundo, com o patifeira, é difícil, rapaz, ó, com o Martinho e o Togekiu ali, ó, já estão prontos pra gravar o próximo mapa, bom, galera, até aqui que vamos terminar no meio desse vídeo, espero que tenham gostado, se não esqueçam de avaliar, deixando o joinha e o favorito, muito obrigado por ter ajudado até aqui, um abraço do patife, até a próxima, e valeu!